Fala pessoal, aqui é o Lucas. Oi, oi gente, aqui é o Adinho. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmó. E hoje nós estamos em mais um daqueles mapas de que a gente tem que adivinhar qual pertence, qual não pertence, qual não pertence, qual pertence. Mas é uma opção especial. Mas tem duas diferenças, duas diferenças. A primeira é que esses aqui são com mobs, não é com itens. E a segunda é que a gente está jogando no Minecraft 1.14, na verdade numa pré-release dele aí. Mas é Minecraft outra coisa, né? É 1.14. Cara, é impressão, em 1.14 o mouse está mais suave para virar assim. Tá mais gostoso. Tá, tá mais gostoso de virar, tá mais macio. Tá macio. Enfim, vamos lá. Aqui, olá e bem-vindo ao meu primeiro mapa, The Odd Mob Out. Ele foi inteiramente inspirado no mapa do Trevor, que é aquele Witch Doesn't Belong, que foi inspirado no The Odd One Out. Que foi inspirado, não sei se vocês entenderam, né? Não, Witch Delong foi o primeiro. E mapas subsequentes que fizeram aquele. Esse mapa não é sobre mobs, mas entidades em geral. Não é apenas sobre mobs, mas entidades em geral. Então, sei lá, pode ter itens, no caso. Aqui você não vai inventar. Regras. Game Mode Adventure, beleza. Não reclamar se você errar. Rapaz, essa regra não existe para mim. Cancelada essa regra. Divertir-se, que é sempre uma regra. Tende não cheitar. E deixar em render distance e 8. Certo. O engraçado aqui é que ele escreveu cada hora de um jeito. Ele escreveu 1, daí B, daí 3 com o número romano, daí 4 e daí 5, que deve ser tipo 5 em alguma língua. Isso aí é uma dica. É, talvez. Talvez não. Mas vamos começar aqui, ó. Lá, 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 lá. O design é diferente. Os puzzles, blá, 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 blá. Isso que eu achei. Vamos começar aqui o que importa. Não vê que essas coisas diferentes, você copiou, rapaz. A gente sabe. O importante é o que importa. Ah, começou já. Aqui vamos começar aqui, ó. Quarto número 1, daí tem a dica. Ó, disclaimer. Cramer, quando eu escrevo X, é o único mob que não pertence. Y, eu quero dizer as escolhas. Tem de lado. Vamos ver aqui, vamos analisar. E tem dica pelo menos, isso é legal. É, não, dica tem. Tem a dica ali, mas a dica é só se não for incompetente. Tá. Zumbi. Esqueleto. Aquele esqueleto do deserto. Não, aquele esqueleto diferente lá e o zumbi do deserto. Tá. Todos são mortos-vivos, todos são mobs, né? Isso a gente já sabe. Todos aqui é mobs. Ó, ó. Esse aqui não queima na luz do sol, os outros três queimam. Esse que queima? Esse aqui eu não tive que me lembrar. Esse aqui é o do deserto, o do deserto não queima. Esse aqui queima, esse aqui queima. Esse aqui é o espectre, alguma coisa assim, o nome dele, não sei. Ele queima, esses dois ali também queimam, é óbvio. Eu acho que é esse aqui porque ele não queima na luz do sol. Acabou. Não morremos. Não morremos, ele deu incorreto. E fez um barulho de baú, um barulho feio de baú. Meu pessoalmente era muito legal. Já quebrei a regra B ali, já vou reclamar, vou reclamar. Meu pessoalmente era bom. Fazer todo sentido. Tenta, tenta você só chute aí, dinhazinha. Tá, peraí. Você não conseguiu pensar o chute? Esse aqui é o mais novo? Ó, uma outra diferença é que o zumbi é o zumbi desde sempre. O esqueleto, ele teve umas pequenas mudanças. O zumbi faz tempo que não recebe mudança. Esses dois mobs, eles são novos. O esqueleto, ele recebeu uma novidadezinha, né? O jeitinho que ele segura o arco e tal. O zumbi é o zumbi. O zumbi foi o de lado, excluído, então. Exatamente, faz tempo que ele não é atualizado. Incorreto. Pra mim nem apareceu. É. Então, então é você. É ele mesmo. Eu sabia. Sabia. Sabia desde o começo, cara. Eu falei que ele era o mais jovem. Porque ele é o único que usa... Não, esse aqui tem que usar roupa. Não sei o que que era. O Stray é o único mob que dropa um item que é dropado, né? De outra forma, somente se você tiver derrotado o Ender Dragon. Provavelmente ele dropa aquelas poções engarrafadas que você só consegue obter se você já tiver derrotado o Ender Dragon. Mano, que da hora. Pera aí. Bom, desses todos aqui, a galinha é a única que não é agressiva como você. A aranha, ela pode ser, pode não ser. Ela pode ser, mas normalmente é. Esse aqui, ele normalmente é também, quando ele aparece, naquele do raio que dá, os bichos aparecem. Sim. E esse daqui, ele é aquele... Ele tem um nome, esqueci o nome agora, que ele vem com aquela... Com os pillagers, né? Os pillagers, sim. Com os caras que vão invadir as vilas. A atualização, isso aí é a novidade, a novidade da dona. Ah, rapaz. A única que é que é boazinha, que é bonitinha, que é galinha. Essa bonitinha aqui é galinha. Ah, não era. Nossa, o que é galinha? Tem a ver com essas coisas? Tem a ver que ela não é do mal. Os outros é do mal, ela não é do mal. Esse aqui, esse aqui é um mob novo. Ele é novo. É ele mesmo? É. Porque ele é novo? Porque ele é novo. Sabia desse como é. Esse aqui, aqui, ó. The Revenger. É isso. Revenger. É o único mob que é montado. O cara que monta nele é um mob vivo. É verdade, né? Porque na galinha, na aranha e no cavalo esqueleto, são os mortos vivos. Zumbi ou esqueleto, no caso. É verdade. Nossa, essa foi boa. Essa foi boa. Não castelei, mas foi boa. Não castelei, mas é. E a gente falou, né? Ah, porque ele é o mob dos Pillagers e tal. E nem tudo. Na galinha aqui, monta o zumbi. Na aranha é o esqueleto. E aqui é o esqueleto também, né? Acho que é o zumbi, na verdade. É o zumbi? Ah, não sei, na verdade. Não lembro agora. Enfim, é aqui do raio. É muito raro, é muito raro. Olha lá, a cara não acertou nenhuma ida. Ô, mano, essa dos mobs está mais difícil. Quer dizer, você está mais burra hoje? Não estou, não. A culpa é sua. Sai daqui. Ó, mano, o legal aqui é ver os bichinhos perto. Olha que golfinho. Muito legal. Cara, olha o golfinho, que sensacional. Temos o golfinho. Temos a lhama. Adoro a lhama, velho. Temos o porco. E temos a squid. O bob. Vamos lá. Informações. A squid e o golfinho são aquáticos, então não tem nada a ver com isso. A squid, agora que você bate nela, ela solta uma tinta. Uma tinta. Ela tem uma diferençação. Para se defender. Mas ela não te ataca. A lhama é o único mob daqui que te ataca. Ela gospe. Ela gospe em você. Verdade. Ela gospe em você. Ela te ataca. Por outro lado, o porco é o único animal que pode ser montado daqui. Não, a lhama também. Mas a lhama, você não consegue raid a ela. Você põe ela naquela fila e tal, mas você não consegue andar com ela, entendeu? O porco, você põe a cenoura, você meio que guia ele, né? O golfinho, ele é o único que leva você. Você pode dar um item para ele e ele te leva para os tesouros e tal, essas coisas. Mas ele não monta nele também. Mas também não monta, não. Que é uma tristeza. Eu já falei tanta coisa que pode ser qualquer um, cara. E aí, vamos ver a dica para ver sobre o que ele quer? Vai, vai. Vamos ver a dica. Going for a walk. É sobre montar e essas coisas. Going for a walk. Dar um passeio. Ih, rapaz. Eu gostei da dica. Porque é uma dica, tipo, é só uma dica. Ela não revela, assim, tipo, o que é de cara. Porque a única que você não consegue fazer nada, 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 é a Squid, né? É a Squid, é verdade. Não faz nada, nada, nada. Porque o porco, você monta e faz o negócio da cenoura. Esse aqui, você anda. É a Squid, é a única coisa que você não faz nada. Esse aqui, ele leva para algum lugar, mas ele não faz nada. Porque é The Mob One Out, é o que não pertence. É o que não pertence. É o que não faz nada com isso. Ah! Pode ser a primeira que nós acertamos. É, peraí. Vamos lá, aqui, ó. A Squid não pode ser colocada num laço. Acertamos mais ou menos, né? E se ela for lixed, ela ignora isso completamente, né? Se colocar no laço. Nossa, é verdade, o Bob não vai para... É verdade, ele não vai para o laço. A gente acertou. Peronomute. Mais ou menos, é o negócio de andar. Nossa, going for a walk. For a walk. Tipo o que você faz com o cachorro, pôr na coleira. É, é verdade, mano. Foi uma dica bem... Nossa, velho. É muito boa a dica, velho. É gente que não pegou. Burro, seu pai é burro, seus mãos é burro, seus narizes é burro. Vamos lá. Nós temos aqui um... Gatiro. É, gatiro. Jaguatirico. Lobito. Lobito. Papagaio. Papagaio no cu que voa. Vamos deixar isso de fora. Não deve ser isso. Não, mano, o gatinho novo. O gatinho é pet. Gatinho é pet. Gatinho é pet. O lobinho é pet também. A jaguatirica não é mais pet. Porque a jaguatirica não tem mais nada a ver com o gato agora. Gato é gato, jaguatirica é jaguatirica. É verdade. Você não consegue mais domesticar a jaguatirica nem nada disso. Eu tentei e eu não sabia que tinha mudado. O papagaio você domestica. O lobo você domestica. O gato você domestica. A jaguatirica você não domestica mais. Ah, é verdade. Então é isso. Mano, essa é sem dica sem nada. Se não for essa, não tem outra. Vamos ver. Desde a 1.14 você não pode mais domesticar jaguatirica. E essa você acertou 100%. Ah, essa sim. 100%, 100%, 100%. E essa é 150% porque... Não, você acertou, né? É que eu sou bonita, então adiciona 50% aí. E aceita. Vai lá. Vamos lá. Próxima. Próxima. Morcego. Traça. Traça da Ender Pearl. E... Slime Cube lá. Magma Cube. Magma Cube. O único que não te bate é o morcego. É, porque o resto é tudo maligno. O resto é tudo maligno. Por outro lado, a traça, ela não spawna naturalmente, só quando você quebra blocos de traça. É. E a traça da Ender Pearl, que é Ender Might, no caso, né? Ele só aparece quando você joga Ender Pearls. Pode aparecer, não é nem que aparece. É a única que spawna natural... Não, não é a única. Não, mas esse aqui... O morcego não spawna naturalmente. É verdade. E esse aqui spawna naturalmente também, no Nether, né? Ou não, porque ele spawna pequenininho assim, ou esse pequenininho só depois que você mata um grande? Depois que você mata um grande. Vamos ver a dica, vamos ver a dica. Não, mas eu acho que spawna naturalmente. Drops. Drops? Nossa, a gente tava bem longe disso. A dica é sobre drop? Drop. Mas, peraí, ninguém... O morcego é uma dropada. O morcego é uma dropada. É isso aqui, ó. É o único que dropa as coisas. É, esses três aqui não dropam nada. Ele é o único que dropa as coisas. Ah, mas foi muita cara. É verdade. Então é isso. Não é isso. Errou! Errei! Errou! É porque pra mim não apareceu. Apertei o botão, não apareceu. A dica é isso. Eu quero que apareça incorreto pra mim. Dá licença. Vamos ver o morcego. Correto. O morcego? Esses daqui... Esses daqui dropam alguma coisa? Eles dropam... Eles dropam XP. O morceguinho também? O morceguinho dropa XP? Eu não sei não, hein? Vamos ver aqui. Eu não sei não. Eu não fico matando o morceguinho pra saber. O bete não dropa nem XP e nem item. É verdade. O morceguinho não dropa XP. O morceguinho não... Meu Deus do céu! O quê? Olha pro seu lado. Hã? Eu tinha olhado aqui e falado, por que tem um muro ali? Não é um muro, é um ghast gigantesco. O ghast não cabe. Ah, mas que ama. É verdade. O morceguinho não dropa XP, não dropa nada. Eu não fico matando o morceguinho pra ficar sabendo. É, a gente imagina, a gente pega e não bota em laço, né? Não mata. Não, mas é verdade. O morceguinho não dropa, não. Enfim, temos um ghast, um creeper, uma bruxa e um blaze rod. Todos são mobs do mal. Dois são encontrados no mundo normal. Dois são encontrados no Nether. Esse daqui... O creeper é o único que não atira nada. O ghast atira bola de fogo, a bruxa atira poção, esse aqui atira fogo também. O creeper não atira nada. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Explosives. Explosives. Sobre explosivos. A única que não atira coisa que explode é a bruxa. É, não fala que mexe com fogo é ela. É, porque esse aqui atira... Todo mundo mexe com fogo. Todos mexem... É, fogo não, mas o creeper explode. Esse aqui atira uma bola que explode. Esse aqui não explode. Não chega a explodir o dele. Não chega a explodir. Mas ela dropa... Ela dropa... Pálvora. Pálvora. E aí? Que complexo é essa. Acho que é a bruxa. Você acha? Tenta. Correto. Errou! Então é esse aqui. Ah, que ódio! A bruxa dropa pólvora, cara. Aqui, ó. É da pólvora. O Blaze é o único mob que nunca dropa pólvora. O ghast e o creeper, obviamente... Mano, a gente é muito burro. A gente para o pensamento pela metade. A gente lembra que a bruxa dropa pólvora e não lembra nem o segundo... Ah, é! O creeper também dropa pólvora e o ghast também dropa pólvora, né? Tipo, óbvio. Meu Deus. A nossa burrice só não é contagiante porque... Nossa, é transcendental, por isso. Vamos lá. Olha o que é o Pillager. Essa eu não aceito erros, Dinha. Se você erra, você está expulsa do canal. Ok. Não, a Lilica vai assumir teu lugar. Não aceito erros. Tudo bem, vamos lá. Temos, então, um Wither Skeleton. Um Wither Skeleton. Um Skeleton. Um Skeleton. Rodinei. Rodinei. Temos um Rodinei. É o único que é o Rodinei, que é o único da hora. Rodinei. Não é o Rodinei. Não é o Rodinei. E um Pillager. Temos um Pillager. Um Pillager. É um Pillager, né? É um Pillager. Acho que é. Tá. Eu... Vamos pensar nas possibilidades. O único que é vivo é o Pillager. É, o resto do morto. É o único que é um mob vivo. Os outros são mortos. Por outro lado, o esqueleto é o único que é um mob normal. Porque o Wither Skeleton é uma variação do esqueleto. Sim. O Afogado é uma variação do zumbi. O Pillager é uma variação do villager. É verdade. Ele é o único que é um mob, tipo, base. É o esqueleto. Sim. Vamos ver qual que é a dica sobre o que ele quer. A minha dica é boa. A dica dele é boa pra ver sobre o que é que ele quer. Porque a gente já pautou duas coisas diferentes aí, entendeu? Então, ataque. Sobre atacar. Sobre atacar. O Wither Skeleton ataca. Todo mundo ataca. O esqueleto ataca. Você que ataca. Eu não sei. Eu não sei o Pillager. O Pillager ataca logo que vê você. Porque... Pera, 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 pera. O que, 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 que? O Pillager ataca o aldeão. Ataca o aldeão? O zumbi afogado ataca o aldeão. Ataca o aldeão. O esqueleto não ataca o aldeão. O Wither Skeleton ataca o aldeão. Não, mas nem tem o aldeão no Nether. Por isso, mas você já testou colocar um do lado do outro pra ver se ele ataca? Não é que ele fica nervosinho e ataca. Mas não dá pra colocar o Wither Skeleton no... Mas dá pra colocar o aldeão no Nether. Ai, verdade. Meu Deus do céu, você... Eu falei que você seca o trato com suas burrisas e você ia sair do canal, tia. Meu Deus do céu. Nunca testei. Eu vou saber agora. Eu... Agora eu não sei, rapaz. Vamos tentar essa aqui? Tá errado, quer ver? Então, você? Ai, ó. Para. Você tá estragando aqui. É, eu nunca que sobrou, né? Porque a Rotter já tinha clicado por zoeira, né? Ah! Ah, eu acertei. Essa eu realmente não sei. Essa eu realmente boiei o que ele queria. Wither Skeleton é o único que... Ele ataca usando ataques melee. Mas o do Skeletão também, normal? Não ficou muito boa essa sua, não. Porque o Rodinei ataca melee também. É que o Rodinei, ele pode atacar usando... Mas não é exclusivo o arpão. Não é exclusivo. O tridente, né? Ele pode chegar do seu lado de bater melee-mente. Mas sem mais... Ah, você viajou, rapaz. Ó, The Wither Skeleton uses melee ataque only. É que ele quis dizer que ele só usa ataque melee. Todos os outros têm algum tipo de ataque ranged. O esqueleto não usa nenhum tipo... O esqueleto é puro ranged. Ah, o Pilar já não sabia. Nem sei o ataque dele. Esse aqui é ranged. Ele é só melee. Ah, foi mais ou menos. Qual que é o ataque do... É, a balestra? A besta? É. Foi mais ou menos. Aqui temos, então, um cavalo. É, um cavalo. Cavalo esqueleto. Uma dinha. Uma dinha mais clarinha. Você quer mula, só mula. Meu Deus, hoje meu nariz tá impossível, gente. Tá coçando. Meu nariz tá coçando. Coçando a cada cinco minutinhos aqui. Ah, cada cinco minutinhos. A cada cinco minutinhos, na verdade, cinco minutinhos. Aí já tá. Vamos saber. O único que tem esqueletos. É isso aqui. É uma opção. O único que é morto vivo é esse. Provavelmente não é isso que ele quer, porque você não é muito na cara. Ah, de montar. 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 O burrinho... Montar. E a mula dá pra montar? E o... Eu lembro que o burro e a mula é só pra levar as coisas, né? É, eles são só pra levar as coisas, mas por que tem dois? O burrinho eu sei que eu não montar, agora a mula eu não lembro. Qual que é o burro e qual que é a mula? Tá certo aqui na frente. Obrigada. É alguma coisa com isso. Os cavalo esqueleto você pode montar. Você pode montar. Cavalo. É monta-bo. Você pode montar. Ride-a-bo. Ride-a-bo. Então a gente já passou a gente de novo. A gente já passou duas coisas diferentes. Pode ser sobre morto vivo ou não, o que eu acho difícil, porque você tá muito muito na cara. E aqui sobre um deles, desses daqui, acho que é o... O burrico, você só põe ele pra carregar as coisas, né? Mas a molinha também, não? Não lembro agora. Naturally. 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 Qual que spawna naturally? Ou qual que... O que que ele chama de naturally? O burrinho spawna naturally. O burrinho e o cavalo spawna naturalmente. O cavalo esqueleto é naturalmente, mas não é. Porque cai um raio no coiso lá e ele vira. Mas é natural, né? Então, isso é natural ou não? Porque é um evento especial, mas tipo... A molinha eu nunca vi. E a molinha você tem que bridar, eu acho. Você tem que bridar. Acho que é o cavalo com o burro que dá a mula. É, mano. Porque a mula é... Na vida real, a mula é estéreo, né? É. Então acho que você bridar um cavalo com um burro, dá uma mula. Então depende única e exclusivamente de você, do player. Boa. É a molinha. Acertamos! Só precisamos dar dica pra saber sobre o que é que ele queria, mas é pra isso que serve a dica. Acertamos! Aqui, ela é a única que não é spawna naturalmente. Ela já deve ser bridada, exatamente. Agora temos aqui o Pernudo, Iron Golem, o Urso e o Cachorro. O Cachorro pode ser domesticado. É o único. Único. O Enderman é um mob agressivo. É o único. O Urso é um mob passivo desde que você provoque ele e tal, essas coisas. O único que você pode craftar é o Iron Golem. E ele é o único que te defende. Ah não, o Lobinho também te defende. O Lobinho também te defende, mas ele é o único que você crafta, que não spawna naturalmente também. Apesar que... Não, ele pode spawnar naturalmente. Se você fizer uma vila com X número de villagers lá, ele spawna naturalmente também. Não é verdade. Mas é o único que você pode craftar. Cara, tem muitas opções. Temos que saber sobre o que ele quer. Na moral, desculpa. Lutas. Sobre lutas. Lutas. O Enderman só se a gente olhar pros olhos. Cara, agora eu tô suspeitando aqui. Será que o Urso sempre ataca? Tipo, ele só ataca quando ele é provocado. Mas se você passar perto dele, eu acho que ele sempre vai te atacar. Não. Eu acho que sim. Porque ele vai estar sempre com o bebê. Ele vai sempre ter um motivo pra te atacar, eu acho. É ele, mas não sei por quê. Eu acho que é isso. Quer ver, ó. The polar bear will only ever attack the player. Viu? Os outros. Mas I'll also fight other mobs. Ah, porque ele é o único que ataca players. Os outros lutam contra outros mobs. Quem que o Enderman ataca? Se o bicho dá uma flechada nele? É, se alguém tentar bater nele, né? É, porque os bichos se batem, né? Se acontecer alguma coisa, eles se batem. O polar bear não bate outros bichos, pelo jeito. Ah, não sei, mas se alguém já testou se quer dar uma flechada nele e ver se não bate? Não vi que esse cara tenha testado. Falei. Coco-vaca. Coco-vaca. Ovelha. Ovelha. Boneco de neve. É. Coelho. Coelho. Esses três aqui dão itens pra você sem que você tenha que matar eles. É verdade. A Coco-vaca, você chega, você pega a Coco-sopa, você pega a lã, você pega a neve. Não, não pega nada. Não pega nada. O que você falou? Achei isso daí ótimo. Achei ótimo. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Sem dica. O bunny não pode ser cheered, né? Não pode ser, enfim. Hoje eu também acho que a gente pensou. É, mais ou menos. Porque esse aqui, se você cheirar ela, ela vira uma vaca normal. Né? Coisa aí. Esse aqui, nunca cheirei uma... Não, se você pegar com uma... Se você tacar a pá nele, você pega. Não, cheers. Capar sim, mas com cheers. Nunca fiz nada com cheers nele. O que ele dá quando você dá os cheers nele? Não sei. Não sei também. Você dá uma passada. Nossa, agora eu tô... Agora eu quero saber. Ai, mas ele fica marcando ali do lado. Será que eu posso mudar de game mode? Será que vai bugar o mapa dele? Não sei. Você quer testar? Faça depois, no final. Depois, exato. Temos aqui o Toast. Toast. Temos aqui o Dinnerbone. Temos aqui o Jab. E temos aqui o The Killer Bunny. Ah, esses aqui são os bichos especiais. Os bichos especiais. O Toast, o Dinnerbone, o Jab e o The Killer Bunny. O Killer Bunny é o único que é agressivo. Sim. E acho que é o único que não tem nome da galera, né? O Toast, o Dinnerbone e o Jab é em referência à galera. O Killer Bunny é um nome genérico. Ah! Então vamos sair de dica primeirinha. Será? O Killer Bunny não é obtível no Survival. É verdade. O Killer Bunny, ele não... Não é obtainable, né? Tipo, você... Esses daqui é só você colocar as etiquetas com os nomes que eles viram. Isso aqui não adianta. Se eu pôr um nome de Killer Bunny num banner, ele não vira o Killer Bunny. Ah, é verdade. Acerta 90% de acerta. 90%? 90% Agora aqui. Um minecart, um barco, um... Ah, agora começaram as entidades. Mas eu acho que tá ficando meio difícil aqui. Tá ficando difícil aqui. Eu queria dos mobs. Isso aqui não acaba mais, velho. Isso aqui não acaba mais, velho. A gente veio aqui pra lá dos bichos. Eu só ia ficar dos bichos. Exatamente. E esse daqui, o certo era o barquinho. Não era. Eu queria tanto te acertar, assim, do tá, sem querer. Não sei o que é que eu tô fazendo, mas... É que eu sou muito esperto. Qual é a relação entre um minecart e um barco? Um item stand e um armor stand? Eu não sabe. Eu tô curiosa pra saber o que você faz, o que acontece na hora que você tá com o Churzer. Pode fazer agora mesmo. Eu também. Posso? Pode. Entra lá. Aqui. Eu acho que vai acontecer o óbvio, né? Você vai... Você deixou ele com a carinha. Você deixou ele com a carinha. É verdade. Eu não lembrava, velho. Que sensacional, velho. É verdade. É essa aqui. Você tira a loa e essa aqui vira uma vaca normal. Vaca normal. Como a Viá. Não, isso é verdade. Sempre tem a carinha do Derp. Sempre. A carinha do Derp é assim. É verdade. Tinha esquecido desse. Dois burros. Dois burros. Mas, galera, acho que a gente vai ficando por aqui. Então, hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo. E a gente se vê, é claro, num próximo vídeo. E você? Eu tô spectator. Ai, que horror. Eu sou um fantasma. Sai daqui, ô. Sou um abração. Galera, até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto